Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não conhece, eu sou a Nessa Miranda e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Então pessoal, se vocês, tipo, eu tô aqui meio, meio, porque eu acabei de acordar e vou fazer um vlog, né? Porque, assim, eu quero trazer uma dinâmica diferente para os vídeos, algo diferente, tipo, começar a filmar mais. Porque eu percebi que os alunos comigo agora estão a ser meio que uma rotina, porque agora só tenho puxado isso. E eu faço exatamente as mesmas coisas em todos os vídeos. Então, vou começar aqui o vídeo mais cedo, porque mais tarde eu vou sair e eu queria fazer um alunos comigo, né? Então, para não mostrar só aquela parte, vou começar o vídeo agora, de manhã. E aí, vocês vão ver o que eu vou fazer no meu dia. Também não vou fazer mesmo nada, né? Mas, já, vamos fazer, vamos aqui criar conteúdo, né? Então, se vocês já gostaram dessa ideia, já deixem muito like, subscrevam-se aqui no canal. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo. Sejam no meu Insta, vai estar a passar aqui e bora para o vídeo. Então, pessoal, mas antes do vídeo começar, eu gostaria de falar do nosso novo parceiro. Eu não sei se vocês viram o vídeo passado, perceberam a diferença na edição, né? Naqueles toques, eu não sei, né? Mas nós estamos agora com a GD Fotos, uma empresa de fotografia e marketing. E eles fazem cobertura de eventos, panfletos, sessão de fotos. Para eles, a vossa imagem está, sim, em primeiro lugar. Então, façam as vossas marcações, contactem, os números vão aparecer aqui, o Insta. Só façam as vossas marcações, porque vocês não vão se arrepender. E prestem atenção na edição desse vídeo, ya? Prestem atenção. Pessoal, essa semana chegaram as minhas croques. E se vocês quiserem ver melhor detalhadamente, eu fiz um Reels lá no Insta. Então, é só vocês irem realmente lá no Insta e ver, né? E eu deixei também na descrição do vídeo como é que vocês podem adquirir essas croques e tudo mais. Porque é muito simples. Então, e agora vamos realmente para o vídeo. Assim, pessoal. Eu, como disse, vou sair mais tarde. E eu estou com o cabelo liso ainda. Já não está, tipo, liso. Está ondulado. E eu queria, tipo, fazer mais tarde um puxinho aqui em cima. Fazer um puxinho aqui. Aqui. Só que ele não fica, ele não fica. Então, eu acho que eu vou lavar o meu cabelo hoje. Para fazer, botar de novo os meus cachinhos naturais. Porque eu acho que também, ele ainda dá para ser usado, mas... Não convence aí com o cabelo assim, porque depois vai começar a despentear. Vai despentear muito rápido e... E acho que eu não quero isso. Então, vou voltar para os meus cachinhos e tudo mais. Mas eu queria fazer um outro penteado. Eu queria usar o meu cabelo e fazer uma coisa mais coisa. Está ondulado? Só que não vai ficar, tipo, o puxinho que eu queria fazer aqui em cima. Não vai ficar. Mas, enfim... E hoje também, o meu, tipo, por causa das aulas, o meu quarto ficou assim, desarrumadíssimo. Ficou tudo desarrumado. E é. Então, hoje eu vou aproveitar, vou arrumar o meu guarda-roupa. Porque eu não tenho roupa. E se isso continuar desarrumado, eu não vou ver nada para usar mais tarde. Não vou conseguir encontrar nada que eu goste. E vou desistir, vou ficar em casa. Então, já. O cabelo, hoje, ontem já tinha dado uma... Que eu tinha ficado tristinha, porque o puxinho que eu queria fazer. Não estava dar certo. Mas, já. Se for por causa da roupa, vou ficar e não vou sair mais. Então, é isso. Vou esperar a senhora entrar para arrumar aqui a cama. Para dar um jeito para eu começar a arrumar a coisa. Porque eu não posso tirar tudo do guarda-roupa e meter na cama. Senão, vou ver que muita coisa vai ficar com preguiça. Então, tem que estar... O meu guarda tem que estar meio arrumadinho para eu começar... Para eu ter uma cabeça de coisa, né? Então, enquanto isso. Enquanto ela entra aqui, eu vou... O meu, você ou o seu, eu vou ver. Yeah. Eu estou aqui, mas eu não sei se eu vou comer ainda. Eu vi, mas nada está assim a me chamar. Eu não sei se eu quero leite achubilatado ou se eu quero leite simples. Mas acho que eu vou ligando ali em cima. E acho que eu vou fazer torradas. Pois, acho que é isso. Acho que é isso. Eu queria gelo para tomar com isso aqui. Queria gelo porque eu gosto de leite fresco. Mas não estou conseguindo abrir. Não está conseguindo abrir o coiso. Acho que eu vou servir já no copo, não tem no congelador. Ele vai ficar gelado. E quando eu fico, tu não vai estar com o gosto. Eu sempre faço porcaria. Eu sempre faço porcaria. Não é possível, não é possível. Não é possível. Eu sempre faço porcaria. Eu sempre faço porcaria e tu não vai estar com o gosto. Eu acho que vocês sabem fazer, mas quem não sabe, fica aqui para o tutorial, tá bem? Um fiozinho de óleo, né? E vamos fazer ovos vestidos. Esse sotaque não fica a linha. Bom, sai direito, só que vocês... Sai direito, tamo a ver. Mas enfim. E vocês podem já meter um salzinho, não é? Olha só o mexer. Podem mexer com garfo, com colher, enfim, é assim que faz o meu mexido. E agora, vocês vão ver se eu já comei. E aí, eu não acredito que eu estava aqui a falar, a falar e a falar, e a câmera não estava a gravar. Mas pronto, como eu disse, a foda-vida é muito minha. Perdendo pela inscrição. Eu, tipo assim, eu estou aqui a comer agora. O meu leitinho está aqui. Ele tem que estar um pouco mais fresco, né? Mas já dá para o gasto. Eu não sei se vocês já viram disso, que eu prefiro o leite, tipo, só assim, tipo, sem açúcar, sem mais quick. Muito menos quente, eu não bebo leite quente. E aí, eu depois disso, se eu me ver, seja lá no quarto, não sei se eu vou me ver fazer o quê, tá? Eu não sei se eu vou me ver fazer o quê, tá? Mas eu estava a dizer, eu estava, tipo, aqui a pensar, eu devia ter tomado o banho antes de comer. Mas, que me cuide, Jesus. Vamos comer, depois eu me beijarei adoriamente lá no quarto, sei lá fazer o quê. Beijo. Meu Deus, olhem só como é que o meu cabelo, o meu cabelo está muito lindo, assim, meu Deus. Olha só. Ah! Estou amando. Pena que era só quando estava assim, né? Agora eu tenho que organizar e tirar os cachos. Porque não fica, né? Ou fica, mais ou menos. Mas já, eu vou tirar isso hoje. Estou com um dono no coração. Estou com um dono no coração de tirar isso hoje. Mas já. Estou com um dono no coração. O uniforme da escola, que eu estava à procura. Estava lá. Faz o que quiser fazer. De um nem outro coração. Estava lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto